Sejam bem-vindos ao Visão Atual. Todas as quintas, questões pertinentes da nossa sociedade. Sobre temas de atualidade que fazem parte do dia-a-dia dos cidadãos. Com rigor e detalhe, numa visão discutida por peritos e profissionais. Programa de debates, reportagens e grandes entrevistas do canal Zap Viva. Esta semana, não perca em direto a discussão sobre a venda ambulante entre a sobrevivência e a ordem pública. Visão Atual. Esta quinta, no Zap Viva.